Devido a queda recente das ações na Bolsa de Moscou relacionadas ao conflito pelo território da Ucrânia, muita gente tem me feito a pergunta, como eu consigo investir em ações na Rússia? É sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Você sabia que você consegue investir no mercado russo através da Bolsa Brasileira? Se você quer entender melhor como você pode fazer isso pela B3, que é a nossa Bolsa, fique comigo até o final do vídeo que a gente vai falar mais sobre isso. Antes de irmos para o vídeo, é importante entender o que são os ETFs. Você já ouviu falar dessa sigla? A sigla vem do inglês e significa Exchange Traded Funds, ou Fundo Negociado em Bolsa. Os ETFs nada mais são do que uma cesta de ativos que replicam algum índice ou outro ativo, como moedas e commodities, por exemplo. Os ETFs são a maneira mais simples e de baixo custo para você conseguir investir na renda variável. Se você quiser entender mais sobre isso, nós temos um vídeo aqui no canal falando sobre os ETFs, as vantagens e desvantagens deste ativo. Sempre que tiver uma dúvida de investimento, digite Finance Club Mais Tema, que vai ter um vídeo nosso falando sobre isso. Agora vamos falar como você pode investir nas ações russas. Você pode fazer isso através de um ativo que chama B39, que é uma BDR. BDR basicamente é um recibo de algum ativo negociado no exterior. Nós também temos vídeo aqui no canal. Lembre de digitar o Finance Club Mais Tema. Esse BDR, ele basicamente está ligado a um ETF lá fora. Até por isso nós falamos sobre ETF aqui no começo do vídeo. Esse ETF, ele replica uma carteira das principais empresas russas. O ETF se chama Eros. E ele replica um índice que tem uma grande concentração. Só para você ter uma ideia, quase metade do portfólio é representado por apenas 3 empresas. E vale também dizer que esse índice, além de ter concentração em poucas empresas, também é muito concentrado no setor de energia. Mas afinal você deve estar se perguntando, como é a carteira deste ativo? Com mais de 20% de participação deste índice, em primeiro lugar nós temos a Gazprom, que é uma empresa que faz parte do setor de energia russo. Em segundo lugar, também do setor de energia, nós temos uma empresa que se chama Look Oil. Ela tem aproximadamente 16% deste índice. Em terceiro lugar, do setor financeiro, com aproximadamente 9% do índice, nós temos o maior banco russo, o Ciberbank. Como eu havia dito, o principal setor desse índice é o setor de energia, e ele representa mais da metade do portfólio desse ETF. Em segundo lugar, com quase um quarto da composição desse índice, nós temos o setor de materiais, seguido, em terceiro lugar, pelo setor financeiro, com aproximadamente 15% da composição do ETF. Quando a gente vai falar de características do portfólio desse ETF, algumas coisas acabam chamando a atenção, principalmente no contexto atual. O primeiro é que a gente tem um número muito reduzido de empresas. Pouco mais de 20 empresas fazem parte desse portfólio. Assim como eu disse mais cedo, é um portfólio muito concentrado. Em segundo lugar, são os indicadores de valuation. Quando você olha para o preço-lucro desse ETF como um todo, está abaixo de 6%, e o price book, que é o preço sobre o valor patrimonial, ele está próximo do 0,6%. Isso está muito ligado às quedas recentes referentes ao conflito no território da Ucrânia. E para você que se interessou a investir nas ações russas através deste ETF, você pode ir direto aqui no seu home broker da Bolsa do Brasil e digitar a sigla Bero 39, que você vai conseguir localizar esse BDR. Vale lembrar que esse BDR é um recibo de um ETF lá fora, que é o Eros, e esse Eros tem taxa de administração de 0,57 ao ano. Quando a gente fala de tributação, ele segue a mesma tributação dos demais BDRs negociados aqui na B3. E você, investiria no mercado russo? Você tem coragem de investir nesse contexto com todo o conflito acontecendo? Conta para a gente aqui nos comentários. Se quiser saber mais sobre investimentos e acompanhar nosso conteúdo, se inscreva no canal. Se tiver gostado do vídeo, clique no gostei. Um grande abraço. Eu sou a Sayonauta.